Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ana Hickman e sejam bem-vindos ao Instituto Ana Hickman, nossa escola profissionalizante, um lugar onde as pessoas chegam com grandes sonhos e têm a oportunidade de aprender para realizá-los. Começar o Instituto Ana Hickman, eu acho que foi uma junção de vontade, de sonho e de oportunidade. Eu conheci o Sidney Calais e aí, conversando e trocando algumas ideias e histórias, o Sidney me disse que, poxa, tem uma ideia tão legal que a gente poderia fazer junto e me propôs a história de montar uma escola profissionalizante, que, aliás, nós estamos gravando essa entrevista aqui dentro da nossa primeira unidade, que fica no bairro da Lapa. Essa sala onde a gente está nesse exato momento é onde acontece a aula para os barbeiros, a parte de barbearia. Logo atrás da gente, a gente vai escutar algumas vozes, tem uma turma agora tendo aula de maquiagem, que eu quero apresentar para vocês. Quando o Sidney me falou da escola profissionalizante, eu falei assim, mas será que vai dar certo? Eu sou uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais ao longo da minha vida e com eles eu aprendi coisas incríveis, como modelo, como designer, como fotografia, como marketing, como produto. Cada área por onde eu passei ao longo dos meus mais de 20 anos de profissão, na área de moda e beleza, me ensinaram alguma coisa. E tudo isso fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje. E me deu a oportunidade de ter o que eu tenho hoje. E quando o Sidney falou sobre fazer um instituto na Rickman, eu falei, poxa vida, é a chance de eu começar um novo negócio para poder gerar oportunidades para outras pessoas mudarem de vida, ter uma melhor colocação profissional, poderem buscar um sonho. Isso tudo para mim foi um combustível para poder entrar de cabeça. O projeto todo para poder tomar fome e a gente quer a nossa primeira unidade que vocês vão conhecer hoje, demorou mais ou menos um ano e meio para ficar pronto. Quando você fala de educação, eu acho que é o melhor investimento de todos. Educação, quando você aprende ensinamento, conhecimento, ninguém tira isso de você. Eu escolhi trabalhar com beleza, moda e fotografia neste começo porque é a área que eu tenho conhecimento, a minha história vem da parte da área da beleza e da moda. No começo, os dois cursos que mais chamaram a atenção foram de cabelo e maquiagem. Mas hoje a gente tem manicure, pedicure, barbearia, cabeleireiro e maquiagem. São os cinco cursos mais procurados em todas as unidades. Bom, pessoal, quero apresentar para vocês uma das nossas turmas de maquiagem, nosso professor, o Guto, que está com a gente desde o comecinho aqui na unidade da Lapa. E essa turma aqui já está na quarta aula de make. Hoje elas estão trabalhando a parte de cores e delineador, né, Guto? Correto. Então, aqui não aprende somente uma técnica, aprende todas as técnicas. E aí elas desenvolvem o que mais elas têm habilidade. Muito bom. Quem pode ser aluno do Instituto Anahitman? Eu acho que qualquer pessoa que queira sonhar, aprender e realizar. E a partir dos 14 anos, com autorização dos pais ou responsáveis, já pode se inscrever e entrar para os nossos cursos. Se você me perguntar onde eu quero chegar hoje no Instituto Anahitman, eu não sei. Eu sonho alto, viu? Aliás, a minha cabeça não para de sonhar todos os dias. Quando a primeira escola abriu há um pouco mais de um ano, eu falo assim, caramba, isso aqui é verdade. Está acontecendo de verdade. E aí veio a segunda no Jardim Ângela. Foi incrível. Agora, daqui a pouco a gente está inaugurando mais uma. Eu fico muito feliz, principalmente quando eu escuto das pessoas nas redes sociais, nos comentários aqui na escola, com o feedback dos nossos alunos e dos nossos professores. O quão legal está sendo, o quanto eles estão aprendendo. Empresas, grandes empresas nos procurando para ajudar a formar novos profissionais também. Então, assim, eu gostaria de poder chegar em todos os cantos do Brasil, mas eu quero chegar aonde eu sei que as pessoas não têm oportunidade de começar uma nova profissão. Aonde a maioria das escolas não está, eu quero estar lá. O Instituto Anaritman, se Deus quiser, a gente vai estar lá. E um outro diferencial também do nosso curso aqui é a questão do TCC. Quem está vendo o vídeo aqui vai falar, mas peraí, Ana, TCC não é de universidade? Sim, TCC é de universidade, mas avaliando um pouco o que acontece no mercado de escolas profissionalizantes, a gente percebeu que a gente tinha que ter a certeza absoluta de que os nossos alunos formados aqui realmente tinham aprendido aquela matéria. Todos os ensinamentos, a parte prática e teórica. Por isso, ao final de cada curso, existe uma bancada para poder avaliar todos esses aprendizados, todos esses trabalhos com os nossos alunos no TCC. Esse é o nosso Instituto Anaritman. Espero que vocês tenham curtido. Cada um dos nossos alunos, professores, as apostilas, cada um dos cantinhos que a gente tem aqui dentro, tudo aqui é feito com muito carinho. Venham conhecer. Ah, além disso, eu preciso pedir uma outra coisa para vocês. Aliás, uma não, algumas. Gente, além de trabalhar com moda e beleza, eu também sou do YouTube. Então, o que a gente faz no YouTube? A gente pede o joinha, a gente pede comentário. Conta aqui, deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a parte que vocês mais gostaram aqui do Instituto Anaritman. Se tem alguma dúvida, se quiser que eu volte aqui para Beleza na Web para contar mais um pouquinho, eu volto. É só pedir aqui nos comentários. Um beijo grande e até a próxima.